Mais de 7.800 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em 5 estados. Nossa equipe foi até Indaiatuba, São Paulo, para acompanhar de perto a realização do sonho da casa própria. A reportagem é de Leonardo Meira e Leandro Alarcon. Esse aqui é o Pinos, um dos 8 condomínios aqui do residencial Indaiatuba. A gente vai conhecer agora a história da Rose, que é uma das novas moradoras aqui do local. Quando você chegou, o que você achou? Eu não acreditei no que eu via, porque a gente vê unidades habitacionais, vê esses projetos, e isso aqui é inacreditável. Vamos lá conhecer a sua casa agora. A gente está chegando agora aqui na casa nova da Rose. Rose, na verdade, a primeira casa própria dela, depois de 22 anos de espera, está aqui com a chave na mão, abrindo a porta para a gente. Rose, vamos conhecer a sua casa aí agora então. Eu queria que você já nos contasse, né? Entrando aqui, quais são os principais sonhos que você tem, o que você quer construir aqui dentro? Olha, aqui vai ser assim o meu porto seguro. Vai ser assim tudo que um dia eu sonhei para mim. O residencial tem área de lazer e os prédios da creche e escola já estão prontos. O condomínio é composto de oito módulos, né? E no total de 2.048 unidades, com em torno de 270 unidades por condomínio. O condomínio também é dotado de toda a infraestrutura, de água, esgoto, guia, sarjeta, pavimentação, galeria. E também temos aqui duas escolas e uma creche. No dia da entrega da chave, os futuros moradores fizeram questão de comparecer na cerimônia. Entre eles, a Elisângela, que vai contar para a gente o que representa essa moradia para ela. Elisângela, está muito feliz? Muito feliz. Porque são 15 anos pagando aluguel e não é fácil não, muito difícil. Agora a vida nova. Vida nova, mundo novo. Elisângela vai morar com os dois filhos na casa nova. Nesta quarta-feira, ela acompanhou a cerimônia de entrega das chaves não só da casa dela, mas também de famílias de outras oito cidades, espalhadas por São Paulo, Bahia, Ceará, Maranhão e Paraná. Ao todo, foram entregues 7.840 unidades habitacionais em todo o país. Só no estado de São Paulo, mais de 760 mil unidades já foram contratadas. As obras de quase 540 mil moradias já foram concluídas e 443 mil foram entregues. Os investimentos totalizam mais de 59 bilhões de reais. Em todo o país, as contratações somam quase 288 bilhões de reais com mais de 4 milhões de unidades. Até o momento, foram cerca de 3 milhões de casas concluídas e 2 milhões e 500 mil entregues. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, só no ano passado foram entregues uma média de 1.200 unidades habitacionais por dia em todo o Brasil. No início de março, nós estamos fechando, ontem mesmo fizemos uma reunião, estamos fechando o programa Minha Casa Minha Vida 3. Estamos calculando que iremos fazer em torno de 2 milhões a mais de moradias até 2018. Então, quando fechar esse período, nós vamos ter chegado a quase 6 milhões de moradias. A presidenta afirmou ainda que os programas sociais como Minha Casa Minha Vida continuam. Nós fizemos um esforço imenso para manter o Minha Casa Minha Vida. Fizemos outro esforço imenso e mantivemos o Pronatec. Nós estamos buscando transformar o Pronatec ainda em um programa melhor.